E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Dump Miniaturas. Eu sou o Murilo e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, seu comentário que vamos responder assim que possível. No vídeo de hoje vamos mostrar um pouco mais sobre o projeto Minis, passo a passo de como realizamos o trabalho nessa miniatura. Então fique com o vídeo. E aí galera, mais um projeto Minis finalizado. Dessa vez trabalhamos em cima de um Golf Variante, onde retiramos o teto da miniatura para fazer a caçamba e transformar ela em um Golf Picape. Assim, trabalhando na caçamba, realizando nosso trabalho, fizemos o vídeo traseiro e finalizamos a miniatura. Esse então é um Golf Picape, exclusivo na escala 1.24. Espero que vocês gostem e o trabalho está pronto. Valeu galera! Tchau! Tchau! Tchau!